Música Oiê, receita caseira! Gente, voltei com a receita caseira sexta-feira E o vídeo de hoje é uma receita maravilhosa E atenção cliente Isso é a hora bicha Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita caseira Que vai engrossar os fios Sim gente, ela é coberta de proteína Tem até ovo, maravilhoso Pra você arrasar aí com o seu cabelinho Aquele cabelo que tá fraco, fino, sem vida, sem volume Vem cá com a tia, faz receita caseira E me conta depois como é que o seu cabelinho ficou Não vai ficar fedendo ovo Ó menina, tá tão cheiroso meu cabelo que você não tem nem noção Então simbora, se você já gosta de receita caseira Deixe meu like, se inscreva aqui no canal E me segue lá no Instagram Que eu já estou 24 horas com vocês Então é isso, chega de papo E vamos lá cuidar desse cabelo nessa sexta-feira Simbora Vamos precisar da gema, de um pouco de leite Uma máscara de hidratação E um potinho Bom, vou colocando a máscara no olho, tá gente? E do tamanho do comprimento do meu cabelo Então eu vou adicionar no ovo Somente a gema E um pouquinho de leite Acho que foi dois dedos de leite E a gente vai misturar até ficar essa forma Uma forma homogênea, né? Um creme mesmo Então mistura bastante e com rapidez Como se estivesse batendo um bolo Que fica dessa textura que tem que ficar Com o cabelo sujo, tá? Sujo A gente vai passar Toda essa misturinha Da raiz às pontas Capricha Massageia Massageia Em luva Foca nisso aí Vamos esperar 30 minutos Lavar normalmente com o shampoo E condicionar E esse é o resultado, gente O cabelo super macio Leve E eu senti ele numa textura mais grossa Eu amei essa receitinha E eu espero muito que vocês gostem também Meus amores Foi esse o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado O cabelo ele fica muito encorpado Dá uma forma de que ele tá cheio, sabe? Eu não sei explicar Um brilho muito gostosinho E macio E sem resíduo nenhum de ovo Não tem nem noção que passei ovo no cabelo Não tem cheiro nenhum Vai por mim Confia aqui em mim Que eu estou falando a verdade Então é isso Deixa o meu like Se inscreve aqui no canal E me sigam lá no Instagram também Onde eu estou com vocês Sexta-feira que vem Tem mais uma receita caseira aqui no canal E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau